Música Por onde tu andares Na certa encontrarás Em tudo uma lembrança Do que ficou pra trás De um amor que era lindo E a vida fez morrer E agora só nos resta Lembrar nada mais As estrelas que eram nossas Até nem brilham mais As rosas só espindos Felindo ainda mais E a cada momento Sentimos solidão E os nossos corações A sofrer A chorar Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar Ou quando nos amamos Como foi o amar Para nós A esperança Parece que morreu E o amor Só restou Para nós O adeus Só restou O adeus O adeus O adeus O adeus Música